Hoje eu vou contar uma história que aconteceu em 1977, quando nós restauramos a Lotus John Player Special de Mário Andretti. Em questão de 12 horas o carro pegou fogo, mas correu no dia seguinte, quase venceu a corrida. E foi uma coisa assim, uma coleção de sucessos, um atrás do outro, porque já em 1977 a Lotus pegou fogo aqui em Interlagos e a gente recuperou. Aí eu já estava trabalhando já também, já ajudava. A Lotus pegou fogo e a gente recuperou o carro em uma noite, das 6 da tarde às 6 da manhã e o carro foi para a pista. Eles não tinham carro reserva mais, um tinha torrado na Argentina, não dava tempo de mandar outro da Europa para cá. E daí a gente recuperou o carro, pegou fogo no último treino à tarde, umas 3 horas da tarde. Às 6 horas a gente começou a fazer o carro, uma equipe aqui e outra equipe lá em Interlagos. A gente se mobilizou e fizemos o carro. O carro estava em segundo, poderia ter ganho a corrida. Quem ganhou foi o James Hunt, que estava atrás do Mário Andretti, que é quem usou o carro. O carro era do Mário Andretti. E isso daí, a gente passou a noite lá em Interlagos trabalhando no carro e isso deu um impulso enorme, porque os caras falaram, pô, os caras achavam que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eles iam estar andando na rua e até índio dando flechada neles, eles achavam que o Brasil era um matão, né, que era uma coisa muito rústica ou primitiva até. E a gente fez o carro andar, na questão estética, né, mas o carro andou e não poderia ser como, tem contrato com patrocínio já naquela época e tudo mais. E aí a Lotus mandou um certificado de apreciação pelos serviços e tudo mais. E aí todo mundo ficou conhecendo o Siri, inclusive dentro do circo da Fórmula 1. Então quando eles vinham para o Brasil, qualquer coisa que eles precisassem, eles procuravam por nós, entendeu, para fazer um serviço. Ah, tem umas pecinhas aqui para pintar, eles já traziam a tinta às vezes para fazer. Porque é como era um circo, às vezes corria na Argentina e vinha para o Brasil. Então foi uma época legal. E dentro dessa sucessão de coisas boas que foram acontecendo, daí veio o Nelson Piquet, que também acabou indo para a Europa. E acabou se sagrando o campeão mundial de Fórmula 1. Logo depois o Ayrton Senna, né, porque o Nelson foi campeão em 81 e 83 e 87. O Ayrton 88, 90 e 91. Então foi uma época que sempre tinha trabalho com a nossa grife na Fórmula 1. E aqui no Brasil, muita gente procurava a gente, né, a maioria. A gente tinha um mercado grande de clientes, pilotos, né, tanto com carros quanto com capacetes. Eu acabei ficando na parte de capacetes, porque tinha muito carro para o meu pai fazer, carro promocional e os carros de corrida também. Então eu fazia os capacetes, liderava uma equipe, inclusive em outro prédio. E ele passava lá, qualquer dúvida que eu tivesse eu chamava o Siri e ele passava lá todo dia para dar uma olhada, ver se não tinha nada que não tivesse de acordo com a ideia dele. Aí a gente mudava. Então foi seguindo assim, eu passei a gerenciar e administrar e fazer efetivamente os capacetes, né. Na parte de pintura, tinha uma equipe com quatro, cinco profissionais. E eu fazia quase tudo, desenho, filetamento, preparação, invernizava. O pessoal ajudava na montagem, colocação de cores e tudo mais. Então eu peguei muita mão, muita hora de voo, nessa época aí que durou uns 15 anos, sequentes assim. E trabalhando nesse, só com capacetes mesmo. Isso foi um pouco da nossa história. Se você quiser saber mais, só acompanhar os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.